Nicolai foi a grande novidade no 11 do Sporting para a recepção ao Estoril. Os leões que criaram a primeira ocasião de golo neste lance capsemente de Lietz, na passar muito perto da baliza de Jorge. Aos 8 minutos o Sporting marcou mesmo o livro na esquerda e aí está Mários Nicolai de regresso ao 11 titular a marcar o primeiro gol do encontro. O livro é de Hugwiana, Nicolai mais rápido que a defesa do Estoril, marcou o primeiro gol do jogo. Mais uma jogada, mais uma defesa de Jorge, agora depois de um remate de Hugwiana. Cruzamento de Motinho e Lietzan para mais uma grande intervenção do guarda-redes do Estoril. Capsemente perfeito de Lietzan e a defesa de Jorge. Esta é a melhor ocasião dos visitantes na primeira parte. Livro marcado rapidamente valeu ao Sporting a atenção do guarda-redes Ricardo. A Rieta podia ter feito aqui o gol do empate. A terminar a primeira parte, mais uma oportunidade para os Leões, capsemente de Nicolai para mais uma boa intervenção do guarda-redes do Estoril. A segunda parte começou com dois lances polémicos na área do Estoril. O primeiro aqui, parece haver falta sobre Custódio. E este é o segundo, falta de Mureirinha sobre Lietzan, que o árbitro não assinalou. Aos 77 minutos, o 2-0 para o Sporting. Remate de Rockenback, Jorge não conseguiu parar. Existem, no entanto, duas bolas no terreno de jogo. Em poucos minutos, o Estoril teve duas grandes ocasiões para marcar. Primeiro aqui, Vargas para uma grande defesa de Ricardo. O jogador do Estoril tentou colocar a bola, esteve muito bem, o guarda-redes do Sporting. Logo a seguir, desentendimento entre Hugo e Ricardo valeu ao Sporting o defesa Rui Jorge. Aos 85 minutos, o 3-0, a jogada de Lietzan. Primeiro remate de Pedro Barbosa e a bola a sobrar para o brasileiro, que marcou o 18º golo na Superliga. É muito bom o trabalho de Lietzan. Remate de Pedro Barbosa, Sapin também na jogada e o 3-0. Lietzan que esteve na jogada do 4-0, falta de Mureirinha. E desta vez foi mesmo o brasileiro a marcar a grande penalidade de 19º golo de Lietzan na Superliga. 4-0 para o Sporting. Os Leões estão de novo colados ao futebol do Porto e ao Benfica.